A Ford JR Caminhões quer realizar os seus sonhos de transportar o desenvolvimento aos quatro cantos do país. Por isso que na Ford JR Caminhões você encontra a solução para transportar o seu negócio. Caminhões leves, médios 4x2, trucados, traçados, cavalos mecânicos e a van transit. Também dispomos de peças e serviços. Ford JR Caminhões, Avenida Industrial, Del El Vieira Diniz, 2732, quilômetro 32, saída para Fortaleza. Fone 3318 1927.